Estamos com a vereadora Soninha Francine do Cidadania 23. Vereadora, qual a sua rotina de trabalho? Eu gosto de chegar bem cedo para estudar e uma parte importante do meu trabalho como vereadora é analisar tudo que já existe, todos os 30 planos municipais que já foram feitos, todos os projetos de lei sobre o mesmo tema com propostas muito parecidas. Então eu gasto muitas horas do dia nessa atividade procurando consolidações. Recebo muitas pessoas aqui no gabinete também, principalmente nesse horário de manhã. À tarde, às vezes eu saio para alguma vistoria, diligência, palestra, reunião externa e tem as atividades fixas da agenda da Câmara mesmo. Eu sou da Comissão de Finanças, de Meio Ambiente, da Criança e Adolescente, de Direitos Humanos e o Comitê Extraordinário de Engentes. Vereadora, dentro do seu gabinete, dentro do seu mandato, qual a senhora acha a atividade ou aquela que é mais desafiadora? Uma delas é esse trabalho concentrado de leitura, prestar muita atenção no que está escrito e no que vai ficar escrito na forma de lei e dificilmente será modificado ou será modificado com muita dificuldade. Então, para mim, esse trabalho de garimpo é muito importante. E o outro extremo da dificuldade é o trabalho, por exemplo, numa audiência pública, que são atividades muito longas, muito cansativas e muitas vezes permeadas de muita agressividade, de uma fala muito violenta, até ofensiva. Então, a gente, para lidar com isso, tem que ter paciência mesmo, compreensão. Quais são as principais ações e os principais temas desenvolvidos no seu mandato? Eu tenho cinco grandes grupos temáticos. O maior deles é populações vulneráveis, que trata de mulheres, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, população em situação de rua, idosos, LGBT, imigrantes, indígenas e animais, que eu considero também uma população vulnerável. Um outro eixo temático é o que relaciona água, lixo e energia, né, e tudo que os três incluem juntos. A gente também trata muito de saúde mental, com uma atenção especial ao uso abusivo, indevido de álcool e de outras drogas. Saúde de modo geral, mas saúde mental em especial. Também da relação entre mobilidade, uso do solo, trabalho e moradia e, finalmente, educação, cultura, esporte e todas as formas de convívio na cidade. Então, esses são os temas nos quais a gente toma iniciativa. Os outros a gente reage, né, porque o vereador lida com tudo que aparece nas comissões, no plenário. Mas esses temas são todos muito importantes para a gente. Tem algum projeto de lei que você se orgulha de ter apresentado? Olha, dentre os que foram aprovados, eu tenho muito orgulho de ter criado os Conselhos de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável nas subprefeituras. Foi difícil a tramitação, ele foi vetado pelo governo porque foi considerado vício de iniciativa, mas a gente não desistiu da proposta e batalhou até que ela viesse para a Câmara na forma de projeto do Executivo e, dessa forma, entrou em vigor. Essa forma de participação popular mais regionalizada em cada subprefeitura é fundamental em todas as questões e, principalmente, nas questões ambientais. Como é que você imagina São Paulo do futuro? E tem algum projeto, por exemplo, no futuro que a vereadora Soninha gostaria de ver aprovado? Imagino uma cidade com muito menos barulho de motor ou porque os veículos são mais silenciosos porque usam outras matrizes, não é o motor de combustão de petróleo, mas o motor elétrico, o motor híbrido, o motor, a célula de hidrogênio. Ou porque não usamos tanto motor, porque andamos mais a pé, andamos mais de bicicleta. E eu espero contribuir com isso. Um projeto que eu adoraria ver emplacado, tem a ver com isso, mas, paralelamente, é uma revolução no sistema de gestão do lixo na cidade de São Paulo. A gente tem muito o que melhorar nisso. A vereadora Soninha Francine, do Cidadania 23, muito obrigado e um bom trabalho. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto